Música Saudações galerinha do Youtube tranquilo Aqui quem fala é o Portugue E hoje estamos aqui para o terceiro episódio da nossa série O Último Herói Lembrando que no final do episódio passado a gente explorou dois andares da Danger né E a gente mostrou nossa casa galera E olha como está ficando a nossa casa Olha só, vamos dar uma conferida Olha eu coloquei essas cercas de madeira aqui para parecer um deck Assim de pirata então para ficar tipo um bagulho tipo do mar Eu não coloquei nada de pedra assim Eu achei de madeira mais bonito do que o de pedra galera Então ficou bem bacana Então vai ter aqui ó, coloquei nas escadas aqui também ficou bem da hora E vou mostrar como ficou aqui Então ó, eu fiz essa parte aqui então Bem da hora Eu vou falar para vocês como eu fiz Eu coloquei um bloco aqui, um em cima Aí eu colocava do lado e quebrava esse aqui O que estava em cima Aí eu fazia a mesma coisa Colocava um em cima, colocava esse do lado E quebrava o de cima Até fazer isso tudo aqui Aí eu fiz um pilar aqui em cima tá Esse lado aqui não vai ter continuação Porque esse aqui termina ali no meu quarto Então não precisa ali Eu vou fazer alguma coisa diferente no telhado Então eu não sei Então eu estou pensando o que eu vou fazer ali Aqui eu vou fazer dessa maneira Então essa parte que eu deixei aqui Vai ser painéis de vidro Provavelmente eu vou colocar painel de vidro aqui Tá Então eu coloquei isso aqui para dar um efeito diferente Porque eu não quis colocar só vidro aqui Ficar um negócio muito feio E eu coloquei essa parte aqui Como não deu muito certo aqui De vir até aqui e tampar a escada E ficar feio Eu joguei para cá Tá Fiz mais um pilar aqui E fiz essa parte aqui Para ficar assim Para não ficar feio Ia passar Se não vinha aqui o pilar Ia ficar apertado para passar Então fica feio Hoje o que eu vou fazer Hoje aqui no mod Então eu vou atualizar meu forno aqui Então eu vou fazer Aquele mod aqui ó É... For... Forneis Forneis Aqui galera Eu vou fazer o Battle Fornes Eu vou atualizar aqui pro Iron Fornes galera Então eu só estou com um Iron aqui Eu vou descer lá na mina E vou pegar uns minérios Então eu vou fazer um corte Tá Porque até eu descer lá na mina Não sei o que Essas coisas chatas E tal Eu volto lá com vocês Beleza Então eu vou fazer um rapidinho aqui E já volto Beleza galera Eu estou aqui Cheguei na mina tá Então eu já tinha vindo aqui já Para procurar algumas coisas tá Porque eu precisava de alguns minérios Então eu já demarquei alguns lugares Então eu não peguei Iron Porque... Sei lá Eu não lembro Não lembro porque eu peguei Iron Beleza Mas então vamos pegar aqui ó Pegar tudo que apareça em nossa frente aqui Já sair pegando tudo Porque minério sempre é bom Então pegar carvão Provavelmente agora a nossa fornalha Vai precisar de muito carvão Eu não sei como funciona esse mod Battle Fornes Galera Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo ele Então vai ser bem interessante Eu vou fazer junto com vocês aqui Então eu vou ver Eu já vi um pouco do craft dele Como funciona lá Então vai ser bem simples A gente vai ter que usar Iron galera Então a gente vai colocar a nossa fornalha Que a gente tem lá E a gente vai colocar Iron em volta Então primeiro a gente precisa pegar bastante Iron aqui Então eu deixei algumas setas indicando aqui os lugares onde tem Iron Para ficar mais fácil Olha tem um minério ali novo Deve ser do Tinkers É Alumínio Órion Opa Tô ouvindo Ouço ruídos Ouço ruídos Opa tem Tem coisa feia aqui Beleza Já conseguimos encontrar alguns minérios aqui De Iron Nossa eu sempre erro o nome Caramba Aí beleza Galera Não esqueçam de acompanhar Provavelmente Hoje quando eu devo estar passando o vídeo aqui Eu devo estar na praia galera Então eu devo estar curtindo o pessoal Devo estar gravando um monte de tag Então Pô Não esquece de se inscrever no canal aí Pra conferir né galera Pô Eu tô dando um maior trabalho pra gravar lá E você não vai conferir o canal Você tá de sacanagem né Você tá de sacanagem parça Você tá de sacanagem Então beleza Então vamos lá Vamos pegar agora aqui Vamos pegar bastante Iron Porque eu vou fazer o seguinte Como vocês viram com aquela Dungeon É bem complicada Eu vou fazer uma armadura de Iron E vou subir mais dois andares Então Eu vou pegar bastante coisa aqui Tá Meu Tá ouvindo Nossa Eu tô ouvindo muito barulho de zumbri Deve estar alguma coisa perto Sei lá Uma Dungeon aqui escondida Galera Eu vou atrás de Iron rápido Porque Não vou dar pra pegar tudo Porque a minha picareta tá quase acabando E se acabar aqui Deixa eu ver Eu tenho madeira Ah eu tenho Então Não vai ser tão trágico Não vai ser tão trágico Se ela quebrar aqui Nossa Achei a mina Achei a mina de Iron aqui Agora o negócio ficou louco aqui Vou pegar Iron pra caramba aqui agora Beleza Beleza Vamos pegar todos esses aros aqui Quanto que a gente já tem? Treze? Não Vamos pegar mais Preciso de mais Vamos pegar mais Eu quero mais Sou ganancioso Preciso fazer Preciso fazer Olha Tô achando Aí sim hein Aí sim Aí eu fico em choque parça Aí eu fico em choque Eu vou pegar bastante Eu quero fazer armadura Não adianta nada Pegar pra fazer só a fornalha lá Porque já vai acho que nove Pra fazer a fornalha Isso aqui é o que? Isso é copper Beleza Ah copper Vou levar copper Galera Vou fazer um baú de copper Tá E quero atualizar O baú de copper é da hora É da hora Da hora Da hora a vida Quando você quebra Ah eu acho que não vai dar pra fazer Essa madeira Ah dá sim Dá sim Dá sim Dá sim Então é o seguinte Quando você tiver uma madeira do teasel aqui Eu acho que é do teasel galera Não sei Não tô lembrado Vamos ver se é do teasel mesmo Quando vocês tem uma Uma madeira do teasel É simplesmente você joga ela lá E transforma ela em madeira normal Aí ela volta a ser madeira normal E você pode fazer Porque com madeira do teasel Não dá pra fazer crafting table galera Então fica complicado Eu vou fazer aqui Ah tem stick Achei que ia não ter stick É É vou fazer Ah de pedra de novo né Vai ter que ser de pedra Não tem um iron Só tem um iron ali Beleza Vamos fazer mais uma picareta de pedra Ok Vamos levar essa workband aqui Não vou deixá-la aqui né Porque vai que o zumbi Crafita uma espada Ou alguma coisa do tipo Zoeira Zues Tô de brinks Então beleza Vamos continuar pegando aqui Os minérios aqui Essa parte bem chata Se não fosse eu Para alegrar vocês Mentira Vocês devem estar enjoados Da minha voz já De eu ficar falando Tanta besteira aqui né Não né Eu sou legal né Pode falar No fundo eu sou legal Menos tacando lava No Resende No Luiz No Afri né Opa Ouço sapo velho Tem sapo aqui velho Nossa eu não sabia que da hora Tem sapo mano Tô ouvindo barulho de sapo Beleza Tamo com quanto Vamos pegar mais Vamos ver se a gente Acha mais um pouco Aqui Tá Vamos ver Nada aqui Caramba Um beco sem saído Pegar esse carvãozinho aqui Carvãozinho é da hora Sempre tem bastante carvão junto né Podia ter Podia ser assim né galera Ter diamante Um monte de diamante junto também né Ia ser da hora Pra ficar Ficar minerando É uma das partes Mais chatas que tem né O que vocês falam Comenta aí Comenta no vídeo Se vocês acham Quem gosta de minerar Ou quem não gosta de minerar Isso aí Comenta aí no vídeo depois Então eu vou pegar o resto dos minérios Aí eu vou fazer aquele corte marotinho Pra gente voltar lá Tá Pra gente voltar lá E terminar de fazer o nosso forno Tá E eu vou fazer Também vou pegar areia Fazer vidro E vou fazer uma parte da casa Que eu acho que vai ficar da hora Vai ficar um efeito da hora A casa lá Ou não Olha que sorte Peguei iron Olha isso Continua Mais iron Cara Eu tô Tô sortudo Tô achando Eu sou muito descobridor de iron Cara Tô muito Muito explorador aqui Beleza Vamos terminar de pegar esse iron aqui Beleza Vamos ver quanto que a gente tem Trinta Trinta é ótimo Trinta é uma quantidade ótima de iron Beleza Eu vou fazer um corte aqui Tá E eu vou aparecer lá na casa de novo Tá Daí eu vou assar os irons com vocês Beleza Eu vou lá rapidinho E já volto Beleza galera Eu saí aqui da nossa mina aqui Então eu tô em direção à minha casa Eu já tô ficando com vã Deixa eu comer uma carne aqui Eu gosto muito de proteína né Porque eu sou um cara forte Então Tenho que comer muita proteína pra crescer Galera Não esqueçam de comer carne e salada Salada é muito bom também E beleza galera É Como eu falei pra vocês Eu não vou ficar minerando muito Porque senão eu ia fazer uma série do minerador O que vocês acham de fazer uma série do minerador? Aí onde eu seria o cara que procuraria diamante Os mineros raros Eu ia colocar um monte de minérios assim A gente faria uma série assim O que vocês acham? Brinks Mentira Não ia fazer isso não Tá louco? Fazer uma série só de minerar? Aí eu ia ficar 50 anos Vocês iam me xingar Beleza Eu vou colocar aqui 8 8 aqui No nosso forno Por que eu vou colocar 8? Pela seguinte maneira Porque Eu vou tá fazendo o forno E eu quero testar depois Como que o forno funciona Tá? Como que ele vai reagir Estão vendo aqui ó É bem lento Parece uma tartaruga Se eu continuar vendo isso aqui Vai me dar sono Vamos ver 10 10 10 10 Brincadeira Tô acordado Tô acordado Então beleza Eu também Ah depois eu vou jogar areia lá Porque daí eu quero colocar as placas de vidro Já terminar as placas de vidro aqui Depois no próximo episódio Eu provavelmente já vou tá com o telhado aqui Praticamente pronto Aí eu vou fazer um negócio aqui Que eu queria fazer aqui Enfeitar aqui Tá? Que eu vou utilizar lã e vidro Vocês vão ver como que vai ficar depois ali Eu acho que vai ficar bem louco Tá? Depois eu termino Vou mostrar pra vocês como ficou Vamos ver como que ficou Cara Até minha avó assa forno mais rápido que isso Sério mesmo Porque isso aqui tá demorando Ainda bem que eu vou fazer esse forno aqui Porque isso aqui parece uma tartaruga Tá galera Eu vou tentar Fazer até o último forno aqui O Extreme Furnace Pra isso eu vou precisar de uma Nether Star Eu acho que um mob muito forte Que deve dropar ela um boss Provavelmente drop ela Ah O olho do fim Tá? O olho do Eder lá Essas Edstones E esse tijolo do Nether Pra tá fazendo essa Essa Extreme Furnace Então eu vou tentar fazer todas galera Tá? Eu vou tentar entrar a fundo nela aqui Provavelmente eu vou demorar um pouquinho Essa daqui de Gold Eu acho que Ixi Ah tá De Gold Caramba Falei a de Gold Faz Usa Diamante Tá? De Gold Eu acho que eu tenho Gold ali Depois eu vou atualizá-la pra de Gold Mas primeiro vamos fazer a de Iron aqui Que é a mais importante Então daí eu vou jogar o Iron aqui O resto do Iron que eu tenho Fazer uma armadura de Iron Tá? E depois subir mais dois andares lá Porque Meu Eu tô com raiva Eu quero matar aquele boss lá em cima Aquele Aquele bicho feio lá Que me arrebentou da última vez Mas beleza Vamos Filho de Deus Acelera Acelera Eu tô achando que crashou hein galera Tô achando que crashou Não Não crashou não Tinha bugado aqui Beleza Então vamos quebrar a nossa fornalha aqui Tá? Nossa Quebrou tudo Então vamos aqui na nossa workbench Que é a nossa E como funciona o crafting dele Então a gente vai jogar a nossa fornalha normal Que a gente faz lá com pedras Vai pegar os nossos irons E vai colocar em volta E pronto A gente já tem a nossa Iron Furnace Então vamos ver Como que ela funciona Tá? Vamos jogar já o 64 aqui E vamos colocar o resto do Iron Vamos ver Bem mais rápido né galera Bem mais rápido Tô provavelmente nas próximas atualizações Ela já deve ir mais rápido Eu acho que aqui é de Demon E a de Vermelha aqui É de Que faz com Magma Cream Deve ser muito rápida mesmo Muito rápido Mas ó Tá indo bem rapidinho mesmo Não tá Não tá que nem uma tartaruga igual o outro lá Mas beleza Enquanto faz aqui Tá? É Enquanto faz aqui Eu vou dar uma dormida Porque deve estar escuro Ó Já tá aparecendo zumbis lá O negócio tá ficando feio Eu tenho que começar a colocar umas tochas aqui Galera Porque senão daqui a pouco vai Dropar a mob aqui Aí o negócio vai ficar feio Então eu vou dormir Vou tirar um ronco aqui Tirar uma paia Como o pessoal fala lá no Nordeste Tirar uma paia aqui E vou Nossa Ô louco Não faça isso de novo Vamos ver aqui ó Eu dormi quase Não quase terminou isso Quase Beleza Eu já vou pegando alguma coisa aqui Já vou craftando alguma coisa Pra não ficar chato Vamos fazer o peitoral Que demora mais Olha Deu certinho o peitoral E já vamos deixar aqui Pra equipar Já vou jogar o peitoral aqui ó Peitoral Já fiquei ó Com a espadinha Ficou da hora Até parece um cavaleiro Aí sim Aí sim Cachoeira Aí sim Você é louco cachoeira Eu tô inventando os bordão novo Tá Vamos pegar aqui Já vamos fazer uma espada Vou fazer uma espada Vou fazer duas de área Porque o negócio vai ficar louco lá em cima Ó dá pra fazer a daguinha Que da hora Não Mas vou fazer espada pra dar dano Vamos jogar já aqui Na outra mão aqui Vixe Agora o negócio vai ficar louco hein Parece um samurai Não Samurai Usa uma espada só Tô parecendo um samurai É Parece um samurai É Eu vou também fazer uma picareta se der Vamos fazer bota Fazer bota aqui Não Bota não é assim Bota é assim Beleza Vamos fazer uma bota Já equipar a bota Ok Botinha Ixi Eu acho que vai precisar mais de iron hein galera Vai precisar mais de iron hein Eu acho que não vai dar tudo Capacete dá pra fazer não Capacete é 5 E a calça é mais Ixi Não vai dar não galera É Não vai dar não Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou lá na mina Tá Eu vou voltar lá na mina Então eu vou cortar aqui Eu vou lá na mina E vou E vou pegar mais um pouco de iron Porque eu não vou Desequipado lá né Porque dessa vez Eu não quero morrer nem a pau Juvenal lá Nem a pau Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte aqui Vou lá na mina pegar mais É Vou pegar mais iron E já volto Beleza Então fui Beleza galera É Eu quero reformular Algumas coisas que eu falei lá Então Galera A Enderstar Ela dropa do Eater mesmo Então ela dropa do Eater Então eu vou ter que Invocar o Eater lá E depois eu vou Eu vou Eu vou invocar ele né Não vou invocar A Netherstar né Pra não confundir Não Eu Daí eu vou invocar O Eater E vou conseguir A minha Netherstar Tá E Reformulando eu falei Eder Caramba Caramba Eu tô com Com o Eater ainda na cabeça É Nether galera É Nether Aqui ó Nether Nether Isso aí Então agora tá tudo certo Tá tudo bonito Então eu vou colocar a minha calça aqui Tá É Colocar a minha picareta aqui na minha mão Tá Eu vou deixar algumas coisas aqui É Vamos deixar aqui E eu peguei bastante O Esse minério fica aqui Só aqui Pá Um arquinho também vai ficar na mão aqui Põe Esse aqui Deixa aqui Tá Beleza Eu peguei bastante Iron Tá Que eu achei que o Iron vai ser necessário Também encontrei Aqueles Ouros que eu tinha já pegado Nas outras Dungeons Tá Vou deixar o que não interessa Pra mim aqui Não A carne fica na mão né Carne dá pra comer Colocar esse aqui Esse aqui Isso 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 Beleza Então já estamos aqui meio preparados Então próxima vez que eu vou fazer Voltar aqui Eu já vou fazer a de Ouro Direto Tá galera Então Vamos pra lá Ah Deixa eu fazer um negócio aqui né Eu tava quase esquecendo Eu vou deixar Eu deixei a areia aqui Cadê Ah eu joguei ela aqui Beleza Eu vou pegar a areia aqui Tinha pegado a areia E já vou deixar ela aqui Fazendo aqui Que eu vou pegar Deixar fazer vidro aqui Então vamos pra lá Vamos subir mais dois andares Aqui ó Tá preparado aqui Hoje o negócio do bicho vai pegar Beleza Já vamos Já vamos entrar em modo Modo Guerreiro aqui Ultimate aqui ó Os combos vai sair louco agora aqui Então bora lá Vamos lá Esse aqui Esse baú já tinha visto né Então vamos subir mais dois andares Segundo andar eu também já tinha visto Então bora pro terceiro lá Que agora aqui Acho que o bicho vai pegar hein galera Sai pra fora Sai fora Sai fora Que você não aguenta aqui não Beleza Vamos quebrar aqui Os paus Beleza Ok Beleza Esse andar foi bem simples Só carvão Nada de interessante De novo Vamos subir Mais um Tá Pega as armas aqui Opa Os zumbis estão ali em cima Estão Estão querendo brigar Então vou quer brigar Então a gente vai brigar Então Ixi O creeper Estoura Estoura Explode Explode cara Beleza Já Sai fora Coisa feia Sai pra fora Beleza Já foi mais um Ai caramba Não vi você Não me assusta assim desse jeito Beleza Já vamos quebrar aqui rapidinho Beleza Já quebramos o esqueleto Do zumbi Aê Esse andar também foi bem simples Ah vidro É Isso que eu precisava de vidro Vamos subir mais um Eu tô curioso Tô bem Não morri até agora Essa armadura de ar Eles nem me deram dano O último hein galera Eu vou subir só mais esse andar Que o negócio vai começar a complicar mais ainda Nossa Agora Nossa Eu tô falando que tá complicando aqui Eu tô falando que tá complicando a situação Eu falei que ia complicar Vamos quebrar aqui Tá Ixi Agora o próximo andar deve ser tenso hein galera Próximo andar E não deu nada de interessante Obrigado Obrigado Eu vou levar esses baús aqui Que o baú sempre é bom Caramba Não quebra Esse baú inquebrável Vou pegar todos os baús aqui Pra não precisar fazer baú Então eu vou descer galera Eu vou pegar os baús Tá Então galera Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Tá Eu vou subir só esse aqui Porque o negócio tá começando a ficar tenso já Então eu vou precisar de uma De um Vou fazer próxima vez Eu vou ver se eu faço mais É não Eu vou tentar subir da próxima vez Eu vou ver se eu faço algumas armas mais fortes Então eu vou estar usando outros mods Vamos colocar aqui Pegar aqui que eu tô com fome Eu vou estar utilizando outros mods E eu espero que vocês tenham gostado Então o vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever Dá aquele feedback positivo aqui Pra série continuar Que depende de vocês né Pra série continuar Aquele feedback positivo lá Então o vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço Falou E fui Tchau 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 Tchau